Jogando o sol com carta lendária, então simbora! Eu já vou botar o Mega Calvo aqui E botar o Bideirozinho, só aguardar aqui, ó Bora ver aqui Opa, Danodão é um grosso Valeu, Danodão Bora que eu tô... Eita, minha amiga, aí deu ruim Que ele usou a Valkyria, mas... Aí, tá, peraí, peraí, meu parceiro, tá, mas aqui, né? Bora, peraí, opa, aqui vai dar pra não, opa, aí, ó Pusei aqui o magozinho do ficar frio Vai dar bom pra gente tentar segurar aqui tranquilamente, mano Eu confio em você Beleza, beleza? Beleza, beleza, beleza? Eita Aí ele apelou, viu? Aí ele deu uma peladinha A gente vai recuperar aqui Eita, essa carta tá pelando demais, meu parceiro Essa carta aí tá pelando demais Não é possível que ela vá perder isso Não quero acreditar nisso, não, pessoal Aí eu não acredito, não Aí eu não acredito, não, pai Caraca, mano, dó Sai daí, parceiro Ele vai usar as flechas, ele vai usar as flechas Vai, cutucu Ui, ui Quase dava ruim, meu parceiro Tem que parar aqui Vai, tá, simba Eita, vai, tá, simba Eita, vai, tá, simba